Olá, Jesus e Valentinas! Como estamos? Por um acaso, você já pensou assim, como seria se a gente juntasse o melhor dos dois mundos? Se a gente pegasse a Fazenda, essa coisa brasileira e colocasse gringos, sim, celebridades hollywoodianas na Fazenda? É o que a gente vai fazer hoje. Eu sou o Breno, Breno Moreiru, arroba Breno Moreiru no Instagram Malu, amém! Eu sou o Breno Moreiru, sou sommelier de tretas gringas e como eu não tenho lugar de fala para falar de A Fazenda eu chamei o meu amigo muito especial Gregório, pode entrar, amigo! E aí, tudo bom? Invadindo mais uma vez Toda semana a gente comenta no tretas show A Fazenda é ao vivo, aliás, depois do ao vivo, mas é ao vivo também depois do ao vivo, então a gente está sempre comentando realmente temos lugar de fala, porque assisto todos os dias todos os episódios Gente, vai lá, porque sério, as lives estão bombando Eu também, ó, esqueci de falar Eu sou arroba Breno Moreiru no Instagram e arroba Breno Moreiru no Twitter Então vamos começar, Gregório? Vamos! Eu queria trazer o primeiro participante O primeiro participante da Fazenda que, assim, a gente vai achar um paralelo em Hollywood é o Biel Vocês conseguem adivinhar quem seria o paralelo dele em Hollywood? Porque é o Justin Bieber, né? Obviamente Ah, caiu como uma luva Não tinha outra pessoa A foto não nos deixa mentir porque Sam Manny não só de aparência, né? Os dois renasceram também, né? Nessa coisa da fame Não, e os dois tem essa coisa meio... Tipo, o Biel, ele fala ele tem 24 anos, eu acho Mas ele tem a idade mental de uma criança de 14 Então é, tio, parça Nós, não sei o que Eu tava brigando com a menina com o país Brigando DR mesmo de relacionamento Pô, tio Tu não fala assim comigo não, tio Chamando a menina de tio Gente Pra que que volta, né? Continuar se cancelando Não fez falta Olha, não fala Porque isso não é que é perigoso, hein? Porque na live, de vez em quando aparece uns Beliebers Beliebers E meu Deus Já chega pior do que K-popers Chega com três facas na mão Se manda a gente Ai, meu filho Eu não mexo com K-pop De resto Pode ir Mato no mundo Como é que é a fanbase do Biel? Eu não sei como é que chama Eu sei que os Bielzettes São perigosos Ah, Cherno Fanbase Cherno Babies Olha, mas a gente não vai parar só no Biel, tá? Porque a segunda É quem? A Carol Narizinho Ah, assim Eu tentei ser o mais Preciso possível Porque o paralelo Hollywoodiano De Carol Narizinho Não é ninguém menos que Paris Hilton E pior que caiu com uma luva Que era como eu tava comentando com você Porque teve uma treta lá Lá dentro Que a Raíssa, né? Foi chamar a Carol Narizinho Dizendo a Raíssa que era de brincadeira Mas parecia mesmo que era brincadeira Foi chamar ela de Patricinha Nossa Nossa, o pau comeu E teve uma treta Nossa, você não tem noção Foi pra cima Que ela foi se prender lá dentro do quarto Do quarto, não do banheiro, né? E aí começou a chutar a porta lá E a porta caiu A coisa de trás da porta, né? Caiu Eu achei pesado, né? A Record passar isso Ah, aí Já teve coisa muito mais pesada Sabe de nada E por falar de iluminação O Cartolouco saiu da fazenda Saí Ah, mas eu vou trazer ele Eu vou ressuscitar Eu vou ressuscitar Porque, gente Adivinha aí na sua casa Agora, nesse momento Qual seria o paralelo do Cartolouco? Porque pra mim Eu bati o olho no Cartolouco E eu pensei em quem? Post Malone Para isso, Gregório Eu queria te perguntar O Cartolouco, assim Pratica o saneamento básico No corpo dele? Porque eu sei que o post Malone, não Passava dias Sem tomar banho Mas o povo fazia piada com ele Falei, Cartolouco Já tem três dias Hoje você vai tomar banho Eu ouvi falar disso Mas eu não sabia Se era o Cartolouco, não Tomava banho dentro do ofurô Passou mago E ele Ah, não, já tomei banho A gente da Luísa tá perfeito Mas eu queria guardar Porque eu tô seguindo a ordem Ao caderno Vamos guardar Porque tá ótimo Estou lá no site da Fazenda Aí depois do Cartolouco É o Fernandinho de Beatbox Eu não lembrava desse palhaço Eu lembrava desse chão Mas assim De uma década atrás Eu fiquei chocado Que ele ainda tá relevante Que não é Beatbox Que você passou há muito tempo Mas eu acho que ele é da cota Porque sempre tem a cota Daqueles artistas De que fim levou Onde que tá? Paralelo do Fernandinho de Beatbox Porque ele tava lá no site da Fazenda Que ele é produtor musical Logo eu pensei em quem? Will I Am Porque é o que gosta de fazer voz de robô Pra tudo, pra cantar E ressurgiu das cinzas também O Black Eyed Peas É, o Will I Am Ele só vem com Black Eyed Peas também Porque quando ele faz as coisas Fora do Black Eyed Peas Você fala Meu Deus do céu Eu só gosto da música da Britney Que aí fizeram um mashup Com a Inês Brasil E aí ficou melhor Tem uma música com a Cheryl também Que era do Girls Aloud Que eu também gosto Que é essa? Por falar nisso Eu pensei em sua homenagem Qual? Porque é a Jaqueline Eu não conhecia a Jaqueline Mas ela me lembrou muito A Lia Michelle Do Glee A Lia Michelle, né? Pior que Jaqueline No começo A gente gostava dela Até, né? O povo da live lá A gente curtia a Jaqueline Agora tá se mostrando A própria Lia Michelle No meio Cheia das armações É, dos papos O povo diz que ela estudou Todo mundo lá dentro Uns papos esquisitos Dizem até que O namoro dela com o Mariano Lá dentro Eles combinaram antes Pelo Instagram Você acredita? Tipo, saiu a lista da fazenda Lá Ah, vou achar um bonitinho aqui E aí? Vamos coisar lá dentro Será que vem uma gravidez Depois que ela sair da fazenda Pra coisar? A fazenda de Chernobyl Que vergonha Pra poder abafar as coisas, né? É Porque a Lia Michelle Assim, a gravidez dela Veio a calhar, né, Malu? Você vai aparecer aqui no vídeo Agora Essa próxima Foi a que acendeu o gatilho Pra esse vídeo Porque Jojo Toddynho A rainha carregando a fazenda Nas costas Eu diria Procede, amigo Sim Nós amo o Jojo Toddynho Olha, se ela não ganhar a fazenda Ela vai chegar na final Isso eu tenho certeza Ela mesma, sabe? Ela é bem aliso mesmo Assim, é tipo Eu sou eu E quem quiser gostar goste E quem não quiser Muito que bem Vai pra próxima Exatamente Olha, ela e a Alisa Não tem como não Tratar esse paralelo Não só de aparência Mas de De personalidade De comportamento As duas são muito bem resolvidas Falam o que querem São grandes, gostosas Sim Não, pois é A Jojo, ela tem isso, né Ela Tipo assim Ela é uma pessoa que ela Eu não gosto muito dessa palavra, né Tipo, aceita o próprio corpo Mas tipo Ela enxerga o corpo Ela é bem resolvida Ela tá uma gostosa mesmo, sabe? Ela não tá nem aí Ela fala mesmo Sou sexy Sou não sei o que E é isso mesmo Tem que ser isso mesmo Eu amei a fotinha da Jojo Pro site da fazenda Ela sempre A foto de bandida Pro rosto Ai, fazia Eu queria dedicar O orégano aqui de casa Pra Jojo Eu falo isso Depois do episódio da lasanha E o próximo Eu tenho um certo ranço dele Eu não sei o que você acha Mas é o JP Assim Não é ranço Eu acho ele meio sensual, sabe? Aquela fala da Rafa Kalimann Incoerente Não ia muito com a cara dele não Lá no The Circle Eu vi pouco Não vi o reality inteiro Mas eu falei Ai, que menino chato Ai, quando ele entrou na fazenda Ai eu falei Ah, tá Mais ou menos Ai começou a rolar uns Boatos aí De que o Twitter dele Não era ele Que escrevia A gente não sabe até onde Isso é verdade ou não Ainda, né? Mas sendo ele que não Tipo assim As coisas que ele escreve no Twitter Não eram bem as coisas Que ele mostrava Sei lá não Na fazenda Eu acho que ele fala muito Que o povo quer ouvir, sabe? Eu acho até Que ele já escrevia Essas coisas antes Pensando em Um reality maior Tipo a fazenda mesmo, né? Um Big Brother da vida e tal Já moldando uma imagem Assim das pessoas gostarem dele Eu não vou muito com a cara dele não Ele é outro também Que falou que estava Super cheio de estratégias De não sei o que Chegou lá Coitado Saiu na segunda semana Saco Mensagem Qual seria Qual seria O paralelo De JP Que é outro que assim Falta um sal, né? O bichinho Nossa De gente boa Diz que ele não é tão santo assim não É, então Caiu como uma lua também Pois é Os dois não me descem Tipo, falta alguma coisa ali Não é porque é branco Do olho azul e sarado Que a gente vai achar bonito Não é isso que faz a beleza A personalidade conta, né gente? Sim, claro A hora beleza vai acabar E aí? O que vai sobrar? Se vocês não estão concordando Com nenhuma dessas comparações Pode colocar aí nos comentários Sem problema A gente aceita, tá bom? Por falar em homens Aliás, esse eu nem vou com a cara Porque eu não conheço ele Que é o Juliano Oldry Ele fazia umas reportagens Pra Gazeta de São Paulo Ele chamava, acho que Repórter Bike Uma coisa Esse bike é repórter Repórter Bike Acho que é pra Repórter Bike Ele fazia numa bicicleta Um negócio de esporte, né? Relacionado a esporte Chato! Nossa Mas é igual É outro Caiu com uma lupa também Porque esse Matthew McConaughey A única coisa boa nele É que ele casou com a brasileira Só Porque os filhos vão falar português A única coisa boa É muito legal A esposa do Matthew McConaughey Ela é muito simpática Tipo assim Sim Ela Tá super incorporada Nos americanos, né? Ela tem um programa Eu acho Mas ela era uma modelo Bem relevante lá E os dois são muito parecidos, né? Sim Eu acho que o outro É um personagem esportista Surfista Não tem a personalidade Eu não conheço muito do Matthew Nem do Juliano Pessoal dele eu não conheço muito Ele tá ficando meio barango, né? Já foi mais bonito Tá em barangão Nossa Sim Naquele filme da Jennifer Lopes Nossa, ele era lindo Por falar em beleza A próxima que a gente vai traçar Um paralelo É Eu esqueci o nome dela Lidiane 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 Ela é o xerox da Lidia aqui Muita gente vai falar que não Mas sem menos E as duas A Lidia que fez a Jezebel Do Zaycó Não teve a novela da Jezebel? Ah Ela Já participou de alguma novela Na Globo? Eu acho que já Ela não é uma atriz ruim não, viu? É uma boa atriz Ela é doida, né? Completamente insana Ela faz assim Tem uns memes maravilhosos A Lidia aqui não é doida Não tem problema ser doido também Sua personalidade não tem muito a ver não A Lidia é bem pros coco mesmo A Lidia aqui é mais da um Uma coisa que dá pra traçar É que as duas tem muito assim O cara de quem faz faculdade de humana Sabe? Muito tira-luguinhas Eu estou com as duas E por falar em outros americanos O próximo A gente vai continuar No canal do Gregório No Letreta Show Porque Esse vídeo A gente está fazendo uma collab, né? Então já deixa aí Quais Vocês acharam mais parecidos E quais mereciam assim Um ajuste Gregório O que você quer Falar pro povo? Pros eles Eu quero falar Pelo amor de Deus Se inscrevam No Letreta Show Acompanhe a Fazenda Quem está aí É tarde pra caramba, viu? Eu concordo Porque eu também entendi Que duas horas da manhã Eu estou saindo da live Já morto, acabado Mas estamos aí Firmes e fortes Eu queria ter participado Mas se era tarde pra você Aqui seria mais tarde Imagina Cinco horas da manhã, né? Pra você? É Nossa, não dá Sem condições Eliminação? Nossa, mas enrola Pra começar Meu Deus do céu A gente tem que esperar acabar Pra começar a live Pra ir até duas horas da manhã Ó, gente Dá superchat Na live do Gregório também É, por favor Ainda não tivemos um superchat Estou esperando a estreia, viu? Poxa Muito obrigado E no Instagram também Arroba eu, Gregório Martins Já estou aqui Então já estou falando Eu só compartilho memes, viu? Quem gosta de memes O dia inteiro Minha vida é só gravar vídeo E compartilhar memes É isso Esse vídeo continua lá no canal Do Gregório Do Tetereta Show E te espero lá